Música Em uma iniciativa inédita, o Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro reuniu mais de 250 agentes de forças de operações especiais, militares e policiais, em um exercício conjunto Interagências. O objetivo desse encontro foi promover a interoperabilidade das instituições que atuarão na prevenção e combate ao terrorismo durante a Copa do Mundo de 2014. O objetivo maior, eu diria para você, é a gente se conhecer mais. Porque para se integrar tem que conhecer. Então, aqui nessa semana eu tenho certeza que nós vamos trocar bastante experiência e vamos nos integrar mais, que é uma coisa que é necessária para cumprir a nossa missão. Nos cinco dias de exercício, entre 31 de março e 4 de abril, integrantes das Forças Armadas, da Polícia Federal e de policiais civis e militares de 15 estados brasileiros, realizaram atividades práticas, explorando técnicas, táticas e procedimentos. As oficinas foram montadas na área do Comando de Operações Especiais, em Goiânia, no estado de Goiás, e tiveram apoio da aviação e do Centro de Adestramento e Avaliação do Exército. O exercício foi pensado para esses cinco dias. São 20 oficinas que culminarão com quatro exercícios. 16 oficinas são preparatórias para o que vai acontecer nesses quatro exercícios. Então, tem oficinas do Cadex, tem as oficinas de estresse, tem os atiradores de precisão que estão em outro local. No final, nós faremos essas quatro ações reais, duas noturnas e duas diurnas, onde será empregado todo o conhecimento adquirido e treinado nessas oficinas que estamos fazendo. Um dos exercícios de interagência é esse daqui, onde duas duplas fazem a progressão ao mesmo tempo. É a pista de estresse. Elas protegem uma a outra durante a pista. Eles iniciam com a arma longa e fazem a transição para a arma curta durante o exercício. O objetivo final são aqueles alvos no final da pista. Em outro exercício, um grupo tático embarcado em um helicóptero Caracal realizou uma abordagem a duas viaturas suspeitas, com o objetivo de impedir possíveis ações terroristas. Esse exercício é de suma importância, por estarmos trocando ideias com os outros times táticos, com o pessoal do comando, também do exército, das forças co-irmãs. E ele é de suma importância porque a gente sabe que cada time tem o seu adastramento específico. E aqui a gente tem a oportunidade de trocar informações. O que você achou melhor de uma equipe, você traz para a sua, você acaba copiando um pouco e trocando essa informação e também passando um feedback, um retorno para as outras equipes também. Durante a Copa do Mundo, ações como essas serão acompanhadas pelo sistema de comando e controle. Imagens do local do acontecimento em qualquer parte do Brasil poderão ser transmitidas ao vivo para o Centro de Coordenação de Prevenção e Controle ao Terrorismo, que ficará sediado em Brasília, Distrito Federal. Aqui nós montamos a nossa sala de operação com toda a tecnologia de informação que dá para acompanhar o que está ocorrendo nas 12 cidades-sedes, bem como também nós teremos postos de comando móvel, caminhões, furgões que foram montados, que também são verdadeiros centros de PC, postos de comando, um centro de controle para também coordenar o trabalho das equipes que estão no terreno. Vai, vai, vai. Outras informações em nosso portal www.eb.mil.br ou em nossas mídias sociais.